Como que aconteceu você começar, que você já falou várias vezes, que é começar do zero, né? Que você tinha uma carreira, você tem uma carreira aqui. Você fala do negócio dos Estados Unidos? É, assim, eu quero saber de tudo. Primeiro, como é que aconteceu isso, se você já tinha isso em mente. Espero que sim, que você não tenha caído lá sem... Como é só bater na porta? Eu peguei o voo pra Venezuela, caí lá. Cai lá e caí. Vamos fazer uma bicarreira aqui. Que não queria, né? Cara, assim, eu vinha... Eu me tornei comediante, basicamente, profissionalmente, quando eu vim morar em São Paulo. Que aí eu comecei a ganhar algum dinheiro com isso e tudo mais. Comecei em São Paulo, foi muito complicado. Eu trabalhava numa casa noturna, na noite. Eu era DJ, eu dava meus pulos, assim. Porque eu não tinha... A comédia não existia, tem um stand-up, é um negócio que não existia quando eu vim pra São Paulo. Em 2003, 2004, eu conheci um grupo de pessoas que falaram Putz, a gente quer tentar fazer esse negócio, que a gente viu nos Estados Unidos. Eu tinha visto nos Estados Unidos, quando eu morava lá jogando basquete, passava o Comedy Central, que eram os caras fazendo stand-up. Putz, isso é muito legal, porque é um cara, né? Que tem... Que não tem fantasia, não tem figurino, não tem imitação. É ele mesmo. Porque isso é muito o meu caminho, assim, sabe? Eu quero trabalhar com humor, sou jornalista. Essa minha pegada é de texto mesmo, sabe? Então eu falei, putz, eu vou investir nesse negócio. Encontrei um grupo de pessoas e a gente começou a fazer aqui. Começou a dar certo, as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a ter uma série de oportunidades de fazer coisas que eu sempre quis fazer. Filme, série, programa de televisão, talk show. Eu, no intervalo ali de dez anos, diria, doze anos, dez, doze anos, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tudo. Não que tudo tenha sido o maior sucesso da história. Mas é isso aí? Mas eu fiz. Você teve a chance. Eu queria fazer. Você estava dirigindo um filme, né? Quando a gente foi. Dirigi filme, dirigir série, atuei em série, filme, fiz o meu talk show, fiz um monte de coisa. Chegou num certo momento que eu falei, cara, eu não, profissionalmente, nada está me instigando mais, né? Eu posso o quê? Fazer uma outra série, criar um outro projeto, mas eu não sinto que isso vai me levar para o lugar onde eu quero ir. Mas tinha essa sementinha na minha cabeça do negócio de fazer stand-up lá fora. Que era meio, sinceramente, era meio a sementinha do cara do basquete que quer jogar. Era isso. Você falou isso, né? Muito parecido. Eu ia fazer essa pergunta. É muito parecido. Porque ficou aquela frustração de não ter feito. Então, quando eu comecei essa corrida de fazer as coisas nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu não vou viver mais esse arrependimento. Claro. Nada vai fazer eu desistir desse objetivo. E muitas vezes pesa, né? Porque eu tenho um filho aqui que eu amo, eu estou o tempo inteiro com ele. A minha mulher, ela não é apaixonada pelos Estados Unidos. Se ela pudesse, ela moraria em São Paulo. Financeiramente, o meu ganho financeiro é muito mais daqui hoje do que de lá. De repente, esse ano vai dar uma mudada. Então, meio que muita coisa está aqui. Lá, lá é o sonho. Um sonho que tem acontecido, assim. Muito rápido. Eu fiz muita coisa legal. Muita coisa. Eu fui aprovado nos clubes que eu sempre sonhei em estar. Como que você é aprovado? Você faz um teste? Você chega com uma... Nos, você faz teste. Nos outros, eles te chamam para fazer um show e te assistem. No outro, é uma indicação de alguém. Entendi. Mas os maiores, tem teste mesmo. Você é basicamente o booker. Aquele que você foi, que o Saifel... Era o Saifel? Não, quem que estava? Era o Diego? É, Saifel. Ele estava lá. Aquele, você teve indicação. Ou não? Aquilo, como que foi? Aquele clube é um clube que eu me apresentei lá muitas vezes, fazendo shows de amigos. Sim. E aí eles falaram, pô, a gente vai começar, em vez de você vir com os shows das pessoas que você conhece, o próprio clube vai começar a te agendar aqui, entendeu? Então aí eu virei meio que o regular da casa. E eu sou regular hoje dos maiores clubes, os clubes que eu sempre quis. Tudo isso em muito pouco tempo. Então eu sinto que todo dia lá tem uma coisa nova, tem uma experiência nova, tem um lugar novo, tem uma pessoa nova. Tem alguém que eu assisto, que eu falo, porra, isso é muito legal. Então assim, a experiência de estar lá, ela me aquece muito, assim, né? Muito. E é basicamente assim, eu sinto como se eu fosse um grande jogador de Campinas, que hoje está no banco do Barcelona. Então, eu não sou a estrela do Barcelona. Sim. Mas eu estou jogando, entendeu? Mas você está lá. Estou entrando, estão me colocando na quadra, eu estou indo bem, as pessoas estão me elogiando, estão me chamando para fazer outras coisas. Então basicamente é isso. Eu novamente me coloquei nesse lugar onde eu não estou longe de ser o melhor, mas eu estou evoluindo. Que é o começo do zero, né? É o começo do zero, é isso.